olá bem-vindo ao canal para o dígito é dando continuidade ao vídeo de ontem falando da moeda trnc desde uma pequena entrada e eu mostrei no vídeo mostrando do whatsapp E vamos ver o resultado aqui rapidinho dessa pequena entrada de ontem, hoje já são 7h54 da noite E ontem teve uma entrada que eu postei o vídeo há 22 horas, quase o dia, quase 24 horas atrás Então, olha só, aqui foi a nossa entrada, onde eu postei no vídeo falando que aqui era uma boa entrada E a moeda chegou a bater, olha só, foi bem distante da média azul, deu 5%, quase 6% E você já poderia vender em 5%, já estava bom E o preço voltou, olha como ele voltou para a média 5, deu uma, aqui tentou subir novamente e fechou o leque Então, se você comprou ali onde abriu o leque, você vendeu onde fechou o leque, deu apenas 1%, 1.33% Agora, se você olhou o preço longe, da média azul em 15, vendei 5%, você ganhou 5% Então, é dessa maneira que nós temos que trabalhar no conceitamento número 11 Lembrando que aqui estava o tempo gráfico de 1h, tá? O tempo gráfico de 1h Então, o resultado aí, ó, poderia ter sido dessa maneira, tá? Poderia ter sido 5% em 4 horas de freio Ou você poderia ter esperado fechar o leque e ter ganhado aí 1%, né? 1% aí em 18 horas Então, é só para mostrar para vocês aí qual foi o resultado Dessa pequena entrada que teve aqui ontem, né? Entendeu? Só para mostrar, então valeu Se você assistiu o vídeo até o final, deixa um gostei Porque isso ajuda muito o canal a crescer E motiva também eu a fazer novos vídeos E eu espero também que vocês comentem aqui no vídeo Porque a dúvida de vocês com certeza vai virar tema Para os nossos próximos vídeos Então, valeu Abraço Até o próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri